E no especial brabo de hoje, a gente está chegando quase ao final, né? Estamos na penúltima cerveja. Passamos pela Pilsen, que o IBU é 9, a Vais, que o IBU é 10, a Irish Red Ale, que o IBU é 22, para a English Pali Ale, de 30. E agora vamos entrar nas IPAs, onde a gente começa com a Session IPA de 40 IBU e 4,6% de álcool. O amargo vai ficar sério, mas todas as cervejas tiveram o teor alcoólico abaixo do que o normal. Normalmente essas cervejas têm um teor alcoólico um pouco mais elevado. Todas as delas tiveram aí bem baixo, ficaram todas abaixo de 5%. No finalzinho já do especial, a próxima é a IPA e nós encerramos. Então começamos a usar mais fracas e estamos indo para a mais forte que nem vocês solicitaram. E aproveitando para conhecer a Masterpiece, que simplesmente foi o melhor especial que a gente já fez até agora. Até o momento está sendo o melhor especial. A gente não teve cerveja a 1, só teve a mais. Não, a mais foi comum. Não gostei. Não teve uma que eu não gostei? Foi essa e que é essa? Eu acho que foi a... Não, acho que foi a segunda mesmo. Foi a segunda que... Você ainda deu nota 8 ainda? Mas eu não gostei. E deu nota 8. Foi a mais comum. Tirando elas, todas até agora foram simplesmente incríveis. Então a minha expectativa está extremamente alta e eu espero que... Que mantenha o padrão. Isso. Que mantenha o padrão. Aqui na lata não tem nenhuma premiação, só uma até agora que a gente pegou que tinha premiação. Novamente, colocando a parte da cerveja mais sustentável do mundo. Eles têm aqui todas as cervejas no rótulo. E eles falaram para a gente também que é a cerveja mais premiada do Rio. Porém, a gente só viu uma lata agora. Não sei se as outras são também tão premiadas. Descate de dividir. É verdade. Foi mal. Perdão. Olha, 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 olha. Espaçou a câmera. Uma cerveja levemente turva. Uma corzinha meia de burro quando foge, como diz. Tem um pouquinho de resíduo ela. Formação de espuma é densa, porém com uma formação baixa. Se a fixação for ótima, então está perfeito. Não tem o que reclamar. Mega cheirosa, né? Nossa, olha. Bem no pulado, bem cítrica. Ela parece bem carbonatada. Tem um cheiro extremamente... Porque está subindo bastante molhinha aqui no céu também. Eu adoro, eu adoro sim. Será que é copo sujo? Não, porque eu lavei o copo ontem. Eu lavei ontem. A gente ia fazer duas, eu lavei. Saúde. Nossa, ela amarga, mas ela é suave o sabor, né? É o que eu falei. Nem sempre que o IBU é elevado, que a percepção também é igual. Ela é bem seca. Eu achei ela bem mais seca do que amarga. Só que, tá ali, um potencializando o outro. Ela é tranquila de tomar, é bem refrescante, é bem suave. Ela é leve, não é pesada. Só que o amargor aqui dá... O secouro, na verdade, dá aquele punch no amargor. Eu simplesmente adorei. Achei incrível a cerveja. Muito boa, muito refrescante hoje. Que é um pouquinho mais calor, mas tá... Nossa, Deus, mais leve que choveu. Perfeita pra hoje. Eu achei ela muito boa. Amarguinha, mas ela é saborosa. Bem equilibrada. Ela não tem tanta essa percepção do amargor assim, porque ela é muito equilibrada. E ela é bem saborosa. Não sei descrever o sabor dela, mas ela é boa. Muito boa, né? Nossa, ela é boa demais. Ela é simplesmente incrível. Ela é fácil de tomar. Diria até que pro iniciante, desde que ele saiba que vai encarar uma coisa um pouco diferente, ela dá pra tomar. Dá pra ir acostumando com um secouro e um amargor um pouco mais elevado. Porque você tem esse choque no paladar, que é médio, na minha opinião, mas em contrapartida, ele é um médio de boa. É que nem a Andrea, desce macio. Então ela desce bem macia depois do primeiro gole. Dá um pouco mais aquela pancada, depois disso é tranquilo. Tipo assim, ela tem muito de IPA, mas é... Leve. É uma session. É, exatamente. É uma ótima session. É uma perfeita session IPA. Então é 10, porque ela cumpre o que promete. Eu gosto muito de session IPA. Eu gosto mais do que IPA mesmo, porque eu acho ela muito mais refrescante, mais boa de tomar. E essa daqui, ela tá ali dentro das padrão. Só que ela tem um alga mais aqui que eu não tô sabendo explicar. Mas ela é mais gostosa do que o normal. Então ela é muito fácil de tomar e muito saborosa. Dá pra tomar isso aqui litros e litros. Uhum. Ela é bem saborizada de uma forma agradável. Nota 10, então, né? Nota 10. Essa aqui vocês podem ir sem medo. Uhum. Que cerveja gostosa. E o secor dela também é rápido. O primeiro dá um pouco mais. Demora. Mas dali pra frente, tudo perfeito. Você consegue degustar e ficar com um gole extremamente prazeroso. A expectativa agora pra IPA deles... Tá alta. Tem que fechar com chave de ouro. Tem que fechar com chave de ouro. Uma coisa que eu achei legal aqui, que na lata, além do IBU, eles falam aquela coisa que a gente tava falando da percepção do amargor. Aqui sai formando que é 40. Então, 40, você já pega uma coisa bem mais amarga. Tem IPA que tá ali nos 40, né? E eles falam que a percepção de amargor dele é 3. Exceçãoção alcoólica, até agora todas as 2. Mas 3 e 5. Então, assim, é mais do que... É meio. Mais da metade. É meio. Então, não seria uma coisa, tipo, super mega amarga. Podem comprar, podem tomar. Mata Serpice. E podem mandar pra gente. Olha, vou ser bem sincero. Mata Serpice, até agora, é o melhor especial que a gente já fez, cara. Todas as cervejas são boas. Não tem cerveja ruim. O único ponto ruim é o preço. Pra gente aqui de São Paulo, é elevado. Então, acaba lascando nossa vida. O acesso fica difícil. Pra gente conseguir consumir melhor. Eu adoraria. Vou ser bem sincero. Pra todos os meus amigos, eu vou indicar essa cerveja. É uma cerveja que não tem erro. Se você gosta de cerveja, ela vai atender todos os padrões. Até agora, pra mim, a Pilsen deles é simplesmente a melhor. Fantástica. Fantástica. Uma das melhores Pilsen que eu já tomei na minha vida, cara. Muito boa mesmo. Quem tiver oportunidade, toma que vale a pena. Ficamos por aqui. Depois de amanhã, a gente vai estar postando aí o último, que vai ser a IPA. Acabando esse especial com... Como pode ser? Muito feliz, né? Porque foi muito bom. Então, saúde a todos. Ouça a cerveja incrível. Esse cara fica demais.